E porra, tu é, bom, pelo menos assim, dizem as mais línguas que tu é um dos caras do YouTube que mais sabe fazer dinheiro com a plataforma, cara. Cara, eu vou falar pra você que eu aprendi a tirar a leite dessa vaca. Cara, olha só, se perguntarem pra mim, Peter, o que você é na vida? Tipo, você, porque assim, eu sou programador. Pega o microfone, traz pra você. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não, não, tu pode encostar lá, mano. Não, não quero não, também não dá pra encostar. O que vocês fizeram com a cadeira, sacanagem, porra. Não, pô, dá pra travar também aqui, do lado esquerdo. Tem uma rabinha. Isso, desse lado aí, desse lado aí. Olha. Well, well. Então, se perguntarem pra mim, Peter, o que você faz? Você é empresário, você é gestor? Youtuber? Eu sou gestor. Gestor. Não, gestor eu não sou, não. Tem uma coisa que eu não sou mesmo, eu não sei lidar com pessoas, né? Tipo, não pro lado negativo, mas também pro lado negativo. Tipo, eu sou mais de ser gerido do que de gerir. Né? E eu sou empresário, acabei sendo gestor também. E acabei, eu comecei como programador, analista de sistemas. Tanto que quando eu comecei na minha empresa, Monarque, quando eu comecei a aumentar a minha empresa, eu tinha um gerente, cara. Eu sentava junto com a galera da programação. Então, eu era gerenciável. Eu não cobrava, galera. Não fazia essas paradas de, porra, ver, eu tive que hora você chegou aqui, eu tive teu cartão. Eu não fazia isso, tinha recurso humano pra fazer isso e tal. Mas hoje eu me defino como criador de conteúdo, cara. É o que eu sempre fui. Então, é o que você falou. Como eu falei que eu sei tirar leite dessa vaca, eu acho que se você tá num ambiente, numa plataforma, numa plataforma social, por exemplo, que você sabe criar conteúdo, sabe não se limitar a determinados tipos de conteúdo, sabe abordar diferentes temas, você passa a ser um criador de conteúdo. Você consegue furar a tua bolha. Eu acho que é isso que faz com que uma pessoa cresça. É isso que faz com que a pessoa consiga ter sucesso dentro, por exemplo, do YouTube ou dentro de qualquer outra plataforma. Eu lembro que da última vez que você veio aí, tu tava começando o canal Nerd Negócios. Isso. E, porra, depois explodiu essa porra. Muito foda. Explodiu muito assim, tá ligado? Eu acho que foi muita curiosidade da galera porque... Aliás, hoje eu vejo que tem muita gente... Porque o que eu fiz, cara... Eu tô trocando de assunto direto. O que eu fiz foi uma troca, uma migração. Não foi minha migração, né? Mas eu acabei assumindo um outro nicho que muita gente olha e fala assim, porra, esse cara é o cara que fala de Goku e Naruto. Ele não sabe nada de dinheiro de marketing digital. Mal sabia. Então, mas o que acontece é que a audiência brasileira, ela... O brasileiro, por sinal, ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Tem. Muita. De aceitar que o dinheiro não é tabu. Muita gente cria uma cacetada de crença limitante. Porra, os caras acham que dinheiro é culpado, que rico é culpado de tudo. Cara, esses dias a gente fez um lançamento de um curso nosso que, mano, a gente pegou tudo que a gente aprendeu sobre podcast nesses três anos fazendo... Cara, vocês têm um puto know-how. Ih, falei palavrão de novo. Agora vamos soltar, porra. Paciência. E a gente colocou nesse curso, a gente fez um ótimo trabalho, porque pegamos o Polado, que é um dos maiores produtores de vídeo do Brasil. Polado é fera demais. Muito pica pra produzir, então, um conteúdo de cinema muito foda. A gente fez o lançamento do curso, os caras ficaram putos com a gente, falando que a gente era mercenário. Exato, cara, exato. Eles não sabem. Então, eu começo a perceber isso, mas a gente acaba ficando com a galera que tem essa conscientização que você vender conhecimento na internet é como vender conhecimento fora da internet. É? Só que o cara fala assim, ah, você vai vir pra um curso online, por que você não vai pra uma faculdade? Como se faculdade, Igor, te desse realmente garantia de trabalho. E é muito mais risco do que um curso, cara. Porra, você vai pagar cinco anos, e o que que vai te garantir de, não sei, com o diploma em bar do braço, ficar pedindo emprego, importa, importa. Que é o que acontece hoje em dia. E trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Que é o que acontece. Então, eu percebo isso, né? E é uma fração do preço também, a porra do curso, cara. Uma fração da nenhuma mensalidade. É. Só que os caras acham, ó, o cara tá falando de Naruto e Goku, mas ele tá pegando essa coisa de vender conhecimento de YouTube pra gente. Quem ele é pra fazer isso, né? Tipo, uma crença limitante da pessoa. Que não consegue ver o outro lado, não consegue ver o que as pessoas estão aprendendo. Porque tem muita gente aprendendo com vocês já a fazer podcast. Todo know-how que vocês têm, né, cara? E tem muita gente aprendendo comigo também, várias coisas que eu tô. Cara, eu tô na internet desde 99. Desde 98. 99 eu ganhei meu primeiro cheque, cara. Contei isso pra vocês no último podcast. Então, eu tenho história, eu tenho bagagem. Quando a gente percebe que a gente consegue passar isso e influencia, as pessoas têm resultado, porra, é uma coisa que é bacana. Mas nada mais justo que vender esse conhecimento, pô. Você pode vender. Não precisa ser cível pra milhões de pessoas. E se você não vende, as pessoas não levam a sério. Não levam, é verdade. Não levam a sério, cara. Não levam a sério. E aí vem as pessoas, ah, mas isso tem de graça na internet. Cara, na internet tem de tudo de graça, galera. Tudo de graça. O lance é você conseguir encontrar, juntar, botar na ordem cronológica, você descobrir o que vai ter dentro de um curso. Tem gente que ganha dinheiro só organizando conteúdo, cara, na internet. Essa nem eu sabia. Tem uns caras que pegam assim, ó, quer aprender a mexer em tal software? Ó, assiste esses vídeos aqui nessa ordem. Os caras ganham dinheiro assim. Fazendo playlist. Monta um curso. Bacana demais, exato. É bacana demais isso. É. Não, o YouTube é fantástico. Tem muita coisa bacana. Tem um cara. Desculpa. Não, o que eu ia falar é que essa coisa de você chegar, assumir um outro nicho, qualquer coisa. Por exemplo, vamos supor que agora eu entre no YouTube pra falar de culinária. Vamos supor. Os caras, pô, quem é esse cara? Você já deve... Cara, quantas vezes eu vou dar alguma opinião no Twitter ou em qualquer lugar que seja? Péssima escolha. Vai, é péssima escolha. Continua falando de Dragon Ball e Naruto que é o que você sabe. Como assim? Por que que eu sei? Só porque eu tô falando há muito tempo? Então deixa eu começar a falar do outro. Né? Porque uma hora vocês vão falar também que eu pensei de alguma coisa. A gente tem que começar, cara, a falar. E assim, eu posso garantir pra vocês que a gente não sabe só Dragon Ball e Naruto. A gente conversa sobre outras coisas no nosso cotidiano. Eu não acordo. Minha mulher não vira pra mim e fala bom dia, bom dia não. O Dragon Ball jamais tem bom dia. Lá na Mekuzei não tem dia. Não existe isso. A gente conversa sobre outras coisas. A gente tem know-how de outras coisas. Eu tô na internet há muito tempo. Eu tô muito mais tempo trabalhando com marketing digital, com dinheiro, com empreendedorismo digital do que com Dragon Ball, porra. Dragon Ball fui conhecer depois. É verdade. Com o anime fui conhecer depois. Você até sabe, né? Eu não conheci anime antes do meu canal. Então... Ah, você não pode falar sobre isso porque... Putz, meu irmão, isso é o que mais tem. Você não pode dar opinião sobre o Brasil porque você mora nos Estados Unidos. Primeiro que eu não moro nos Estados Unidos. Segundo que... Caraca, eu falo pra caraca. Segundo que... Mete bronca. Vou pegar uma água pra você. Não precisa não, você não. Tô tranquilo, tranquilo. Segundo que, cara, quer dizer, pra falar do Brasil, tem que morar no Brasil. Então o cara pra falar da Venezuela tem que morar lá. Pra falar dos Estados Unidos tem que morar lá, né? Pra falar do Japão tem que morar lá no Japão. Você não pode ver. Você não pode ver as coisas. Não, você não pode falar de anime. Você não pode ver o Japão. Mas você tem dados? Porra, essa aí foi sinistra. Eu vim sem dado nenhum, cara. Caralho. Mas eu assumi essa coisa de querer, cara, assim, confesso pra você que foi uma coisa que quando eu comecei falei caralho, será que a galera vai aceitar? Então o meu primeiro vídeo foi... O nome do canal foi pra não ter uma mudança tão drástica, né? Nerd de negócios. E meu primeiro vídeo deu super certo. A galera curtiu. E é bacana que aconteceu uma coisa comigo que... Eu acabei trazendo uma geração que já não me assistia mais. Porque, tipo, aquela geração que não tem mais tempo pra acompanhar vídeos de cultura pop... E agora tá precisando ganhar dinheiro. Exato. E assim... E eu tô mostrando pra qualquer idade que todo mundo tem que ganhar dinheiro, cara. Todo mundo. E não é aquela parada que tem a galera que vai lá sempre, cara, pra chegar assim. Ah, o cara quer vender. Vender eu quero, tá, galera? Eu não vou nunca negar isso pra vocês. Sempre vou querer vender. Mas eu não tô na internet só pra vender. Eu tô na internet pra ensinar, pra dar conteúdo gratuito. E é isso que faz eu ter resultado. Sempre. Por isso que eu falo que eu sou criador de conteúdo. Se eu fizesse só conteúdo pra vender, eu não venderia nada. Qual moral tu ia ter pra vender qualquer coisa? Você não consegue vender se você não oferece alguma coisa de graça. Não consegue. Você consegue sim. Você consegue sem oferecer nada de graça. se você pagar, se você meter dinheiro ali pra vender. Eu não faço isso. Não faço, cara. Você vende só com as suas redes orgânicas. Vendo, mas eu coloco tráfego pago também quando eu tô em época de lançamento. Não, eu também coloco tráfego pago. Tem uma parte de... Porque eu faço anúncio em alguns projetos meus nas redes sociais também. Mas o fato de misturar com orgânico, quando você mistura tráfego pago com o inbound market, que é o market orgânico, você tende a baratear o teu custo. Por quê? Porque quando você... Quando você depara com o anúncio do Zezinho da Esquina, ele tem um preço. Quando você se depara com o anúncio do Igor e do Monarque, é outro preço. Por quê? Porque as pessoas tendem a clicar no teu anúncio porque já conhecem você. Sim, você cria uma relação. Exato, cara. Com a pessoa, de intimidade. Vocês aqui, cara, bem ou mal, cara, vocês criaram autoridade em podcast. Vocês criaram autoridade em uma porrada de coisa. Por isso vocês podem vender podcast. Se vocês começarem a vender curso de rosquinha, vocês vão ter mais dificuldade. Sim. Vocês vão vender. Vocês vão vender mais. Vai ter mais dificuldade. Só se a gente trazer um cara que é foda e rosquinha. Pode fazer. Meu primeiro produto foi um curso de desenho. Olha lá. E aí você trouxe quem pra fazer parceria com você? Eu trouxe o Bruno, que é um desenhista que é a casca-grossa pra caramba. E a gente começou a fazer e hoje ele tá comigo até hoje, cara. E foi... E abriu as porteiras, cara, pra eu entrar nesse mercado que eu vi que, pô, é um mercado bacana, a gente consegue ensinar as pessoas que têm resultado. Marketing digital é sinônimo de curso? É marketing só que na internet. Hoje em dia ficou, né? Marketing digital é esse o nome de curso. É. O que mais que pode ter de marketing digital tirando curso? Cara, marketing digital, quando a gente fala de qualquer coisa que você faça que gere dinheiro na internet. Vocês aqui, isso aqui é um marketing digital. Vocês estão fazendo publicidade aqui, né? PubliPost, isso aí... Isso aqui é... Serviço de assinatura, né? Serviço de assinatura também. Qualquer coisa que gere dinheiro vocês estão fazendo, vocês estão no meio já. Já estão nessa coisa do empreendedorismo na internet, no digital. E aí, tu fez um curso quando você lançou o Nerd Negócio, não fez? Eu já tinha um curso antes. Já tinha antes? Já, já tinha um curso. Eu vi, eu tenho um canal de cortes que faz vários cortes e ele, não sei, ele tem uma parceria com você, mano. Tem, ele é um afiliado do Viver de YouTube que ele vende super bem. Pode crer. Ah, eu já vi isso aí também. Cara, ele vende pra caramba. E uma sacada genial. Ele mostra, ele mostra case, mostra resultado e, pô, tá vendendo pra caramba. E é mais uma coisa, né? Porque muita gente fala assim, ah, será que é bom ter um canal de cortes? Será que vai monetizar? É canal que tá reaproveitando conteúdo? Bom, isso, assim, muitas pessoas se prendem a criar YouTube e a monetizar somente com AdSense. No Brasil, isso é um tiro no pé. É lógico que é muito mais cômodo a gente começar com YouTube. Ah, vou monetizar com AdSense. Tô bem. E tem muita gente grande que vocês devem conhecer que só vive de AdSense, cara. Nem trabalha o departamento comercial pra vender, pra vender publicidade. Muito menos vender produto ali dentro. Porque é outra barreira que as pessoas têm se colocar como vendedor. Porque acha que é aquele vendedor que vai bater de porta em porta vendendo aspirador. E não é isso, cara. Hoje em dia você vende um produto que você sabe que a tua audiência quer, um produto que você tá curando a dor da tua audiência, né, cara? Então é uma venda que você tá agregando. E faz muita diferença ter um comercial vendendo ativamente a parada, mano. Cara, foi o melhor investimento que eu fiz foi ter um comercial lá. Então, hoje em dia você tem gente que fica acomodada, né, cara, com canal de YouTube vendendo só, monetizando só com AdSense, que não é ruim, tudo bem. Mas não se compara com gringo, com americano. Americano ganha dez vezes mais do que brasileiro, né? E aí, por que você tá comparando assim, Peter? Porque brasileiro não precisa, desculpa, porque americano não precisa, não tem a necessidade de fazer public post. Eles fazem. Mas não tem necessidade. Eles podiam facilmente ficar só com AdSense, que ganha dez vezes mais do que a gente, né? Eu, pra vocês terem noção, no Nerd Negócio, eu ganho seis ou sete vezes mais proporcionalmente do que no Inert. É um CPM muito mais alto. Por quê? Porque é uma audiência mais qualificada, é uma publicidade mais qualificada. Mesmo assim, o AdSense é, de todas as fontes de renda, as camadas de renda que eu tenho, é a que paga menos. E isso pode ser pra qualquer um. Eu tenho certeza que pra esse canal de corte, também o AdSense paga bem menos do que o que ele tá faturando, vendendo em produto ali. Lógico. Ele é um dos poucos caras de cortes que eu vi fazendo isso, viu? Porque a galera não tem essa sacada, cara. A galera não tem, a galera fica, não, eu vou querer ganhar com AdSense. E tá lá a parada, empacada, às vezes desanima, porque não ganha tanto, cara, porra, bota um anúnciozinho 10, 15 segundos na frente, que nem ele fez, cara, vende algum produto, não precisa vender meu não, pô, vende qualquer outro produto, vai vender, vai vender bem, você vai perceber que com o tempo, aquele videozinho que você colocou vira uma seed, uma sementinha, que vai crescendo lá atrás, ele continua vendendo pra você sem parar, cara. Vídeo de um ano, dois anos, eu vou fazer transformar um vídeo em renda passiva. É interessante isso daí, de fato. Mas pro cara vender o teu curso lá, ele precisa do teu aval? Como é que é? Não, vai se afiliar. Se o curso é aberto pra afiliação. Eu tenho curso que não é aberto pra afiliação, não dá. Por que que não é? Porque eu faço por turma, eu faço só por lançamento, não tá no perpétuo, não tá vendendo perpétuo. Entendi. É isso uma coisa que conversaram com a gente. O de vocês tá no perpétuo, tá direto? O nosso foi lançamento. E parou? Parou. Tá. Mas a gente tava pensando em mudar pra perpétuo, pra ser sincero. Você pode ter os dois, você pode fazer perpétuo e lançamento. É mais porque a galera ficou tão puta que a gente fez um lançamento, tá ligado? Galera, o feedback da galera foi muito negativo quando a gente fez o lançamento, tá ligado? Esquece isso, cara. Não se abala. É muito difícil, né, cara, a gente se guiar. Porque a gente tem essa mania de se guiar. A gente tem 10 comentários positivos e um negativo. A gente para naquele negativo, né? Não, mas não foi essa a proporção. Não foi não, né? Não. Não. A proporção foi de não gostar. Entendi. Mas por que? Você acha que você fez o lançamento, você dá... Era um curso que você deu mentoria e tal? Eu acho que a gente entregou uma mentoria. É que a gente sabe qual que é o... Então não tem como a galera da hate. Por quê? Porque eu entendo a galera da hate num lançamento que você abre uma turma, você só entrega um produto e vai embora. Isso você pode deixar no perpétuo. Eu não. Eu realmente abro turma e tô lá com a galera. A gente entrega live, a gente tem uma equipe pra responder a galera lá dentro. Né? A gente tem grupo no Telegram, a gente faz o possível pra... A gente fez tudo isso também. É, eu acho que o nosso... Então não tem, cara. Você não tem como atender. Imagina você vender 10 mil pessoas. Vai ser ótimo, vai ganhar dinheiro pra caramba, mas vai ter 10 mil pessoas que vai ficar insatisfeita porque você não vai conseguir responder todo mundo. Sim, é, sim. Sim. É, mas é foda. Às vezes a gente tenta contar com o nosso público, mas às vezes ele não ajuda, sabe? Tipo, parece que a gente fica na mão, tá ligado? Mas isso às vezes é o brasileiro, cara. O brasileiro tem essa coisa com dinheiro, cara. Os caras acham que o fato de você que tá querendo ganhar dinheiro irrita o cara. Isso é uma coisa que você vai quebrar com o tempo. O americano já não é mais assim. O americano tá muitos passos na frente do brasileiro nesse esquisito, ok? O brasileiro vê que o cara tá ganhando dinheiro, tá querendo ganhar dinheiro. Tipo, eu faço um anúncio. O que que acontece? Vídeo começa em 3h30. Já é um querendo salvar o outro. Não vejo comercial. Como se eu queria fazer um anúncio lá dentro fosse uma coisa ruim, negativa pra todo mundo. Mas não é, cara. É lógico, não é todo mundo, né? Não tô generalizando. Tô falando que tem gente que é assim, que pensa assim. Mas é que no nosso caso, talvez o que pegou foi que todo o processo não tem muito a nossa cara de fato, tá ligado? É que a gente meio que seguiu a risca o que se faz no lançamento de cursos que é feito. Ah, eu não consigo falar porque eu não vi o lançamento de vocês. Mas enfim. É que nem tá mais... É que a gente fez um puta lançamento, a gente chamou todo mundo da empresa e aí fez uma entrevista com cada um de cada setores. Aí fizemos um discurso inspiracional. Essa parada toda. A gente meio que fez uma mal, cara. O show ali. É, vocês querem... Vocês venderam. Sim, mas acho que a galera percebeu isso e falou nossa, os caras estão vendendo lá. Mas tem muito, cara. Tem muito, tem muito. Eu tô no lançamento... Cara, sempre que eu faço um lançamento, que são maratonas que eu entrego muito conteúdo, eu sempre deixo claro. Eu vou vender no final. Fala agora. Pode botar um corte. Todo lançamento se vende no final. Pô, os caras... É um lançamento. É um lançamento pra vender mais. Mas o intuito não é somente isso. O intuito... Meu intuito, pelo menos. Eu falo por mim, ok? O meu intuito é passar conteúdo de verdade eu faço isso. E se tiver alguém aí me assistindo que participou de algum maratona minha, vai poder falar não, realmente, PT faz isso. só que passa a gente no chat assim... Pessoal, cuidado, não cai na dele. Ele quer vender alguma coisa no final. Porra, cara. Qual que é o problema? Não, cara. É como se o cara tivesse descobrindo o Mr. M dos lançamentos. Tá revelando, tá revelando toda a... Nossa, cara. Meu Deus do céu. Você descobriu que a gente vive no capitalismo. Parabéns. Porra, cara. Mas essas pessoas... Eu acho assim... Eu não sou psicólogo. Eu não sou... Eu não tenho dados pra provar aqui, beleza? Mas eu vou falar qual é a sua mesa de bar. Pode ser? Pode ser. Normalmente, o que acontece aqui? Não, mais ou menos, né? É, mais ou menos. Mas assim, as pessoas têm essa dificuldade, mas eu acho que com o tempo o brasileiro vai... A gente tá um pouco atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também passou por isso. Por essa conscientização de achar que o dinheiro não é culpado, o rico não é culpado. Sempre vai ter um ou outro que vai pensar isso. Vai culpar o rico. Adoro culpar o rico. Aí quando a gente fala que não, o rico não é culpado, você quer dar pro rico, né? Sempre assim. Calma que ele não vai te comer agora. Não, porra, eu sou o rico, fala. Calma que ele vai te comer agora. Que pena que o Elon Musk não vai me comer. Mas esse vai virar corte, né? Peter disse que o Elon Musk não quer comer ele. Mas eu acho que essa pessoa que tem essa dificuldade, essa crença limitante de que dinheiro é culpado, de que rico é culpado, de que o cara só quer ganhar dinheiro, esse cara vai ter dificuldade. Ele vai passar por uma jornada de autoconhecimento de perceber, porra, cara, desse jeito eu não vou conseguir ganhar o meu, né, cara? Ah, se você não deixa os outros ganhar dinheiro, você acha horrível alguém vender algo? Como que você vai se permitir vender algo? Exato. E como que você vai ganhar dinheiro sem vender algo? Nem que seja o seu tempo. Exato. Não tem como. Exato. E assim, foi uma coisa interessante que você falou agora. Muita gente fala assim, eu não sou vendedor, todo mundo é vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. Mas Peter, não, eu trabalho fazendo isso aqui com salário mínimo, então você vende o teu tempo e vende mal. Mal pra caralho. Vende mal, cara. Todo mundo é vendedor, não tem essa de que não é vendedor. Tem que só aprender o seu objetivo na tua vida, é aprender a vender o que você tem, seja o seu tempo, o seu produto, com valor melhor. Esse é o teu objetivo de vida. É isso. É que a gente vive num universo baseado em trocas. E não é nem só, não tô falando nem só das relações sociais. Na física, é troca. É energia, se tem uma energia que tá mais potente que a outra e tiver uma troca, a troca acontece. Nunca uma energia fica isolada. E o mundo real não acontece diferente. Então, se você não tá disposto a trocar, você tá indo contra as regras do jogo universal, mano. Tipo, nenhuma molécula de água se recusa a trocar energia com outra molécula. Então, por que que você vai se recusar a trocar com alguém? E se você vai trocar, você vai trocar sem ganhar nada em troca? Não, você vai trocar ganhando dinheiro em troca, então pronto, tá vendendo em algo. Eu acho assim, eu acho que todo mundo tem uma estrada pra caminhar com um objetivo lá na frente. Todo mundo. E essa estrada da nossa vida vai ter vários obstáculos. Não importa, ela vai ter vários obstáculos, que era você ou não. O problema é quando você cria mais obstáculos do que ela já vai ter. Do que essa estrada já vai ter. Você vai atravessar, você vai ter que pular esses obstáculos de um jeito ou outro se você quer atingir o teu objetivo. Se você não quiser atingir o seu objetivo, beleza, para, fica lá atrás, sem pular nenhum obstáculo. Mas você ainda vai e cria mais obstáculos pro teu objetivo. Ou seja assim, cara, tenta limpar. Você não tem que criar obstáculos, você tem que limpar o que tem na tua frente. Com certeza, mano. E eu falo isso no sentido que eu já fui esse cara, eu já fui bem assim de achar que os ricos eram os maus, os podres capitalistas. Tipo, eu só tava na minha situação que eu tava porque eu tava vivendo numa sociedade injusta onde todo mundo que tinha poder queria me fuder. Entendeu? Eu entendo a gente pensar dessa forma tendo o estado que a gente tem. Mas a realidade da vida não é essa. Eu tava numa merda porque era o processo que eu tinha que passar. Eu não estava impedido de alcançar o que eu queria. Não eram os ricos que estavam me impedindo. E todo o processo foi um aprendizado pra você, né? Foi, mas existia um caminho. O caminho pra mim existiu. Exatamente. Você pulou os seus obstáculos, como eu falei. Sim. Então, o cara ficar com, colocando culpa nos bem-sucedidos, porque a lógica que ele pensa é, bom, eu tô na merda. Então, se eu tô na merda, é porque quem tá na boa não tá me ajudando, né? Porque se todo mundo que estivesse na boa ajudasse todo mundo que tá na merda, então não tinha ninguém na merda, porque o mundo é tão rico. Mas é que a vida não é tão simples assim. É tipo, construir riqueza e manter riqueza não é fácil. O cara pode ser bilionário, mas ele não é bilionário porque deu dinheiro pra todo mundo. E não é o resultado, né? É uma trajetória. A pessoa teve que passar durante muita coisa. E o problema dessa galera é justamente analisar só o resultado e não a trajetória.